Localizado na rodovia transamazônica, o posto de saúde Pedro Cavalcante atende a população de parte do núcleo Cidade Nova. Por dia, centenas de pessoas procuram a unidade para atendimento médico, como consultas, vacinação e também para a realização de exames. Mas nos últimos meses, os usuários estão sendo prejudicados pela falta de materiais. Há quase um mês, mostramos a situação da unidade de saúde. Os pacientes não estavam conseguindo realizar exames por falta de materiais no laboratório. Um mês e pouco de antecedência que foi marcado, chegamos aí e não foi feito nada. Foi só para mim que não tem papel aqui. Nossa equipe esteve novamente no centro de saúde. No laboratório, os exames já estão sendo feitos, mas a entrega dos resultados ainda não. O motivo é o mesmo. Falta papel para a impressão dos resultados. Quando se trabalha com a ata de registro de preço e que várias empresas ganham alguns itens, nem todos têm o mesmo produto. Então, determinados itens, empresas X ou Y ganham. E há uma demora mesmo na entrega, mas isso é uma situação que já está sendo solucionada no dia de hoje. E aí 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 E aí